Ouvinte do nosso AutoPapo quer saber se, assim como aumenta o consumo de combustível ao se ligar o ar-condicionado para refrescar o interior do carro, existe esse mesmo aumento quando se aciona o ar quente para aquecê-lo nos dias mais frios. E a resposta é não, não há um aumento do consumo de combustível, pois o ar quente tem origem no sistema de refrigeração do motor. Esse líquido, que trabalha sempre em temperaturas mais elevadas, é desviado para o interior do carro, debaixo do painel, e então irradiado para o interior do automóvel. Então esse líquido está sempre lá, é só questão de desviá-lo para dentro do carro. Ao contrário do ar frio para refrigerar o interior do carro, que é gerado por um compressor que é acionado pelo motor e por isso aumenta o consumo de combustível.